Toninho Bondade O programa Toninho Bondade está aqui no bairro de Santa Cruz. Essa aqui é a Avenida Brasil. Beirando a Avenida Brasil tem aqui o Campo da Baixadinha. Esse campo que não é um campo particular, é um campo que a Prefeitura sempre veio aqui, cuidou, capinou. Esse campo aqui, você que conhece, sabe que esse campo é histórico aqui em Santa Cruz. Os moradores me chamaram aqui para eu poder levar o conhecimento do poder público da Prefeitura para que eles fiquem sabendo que existe um campo de futebol, um lugar que podia estar servindo de lazer para as crianças, para as pessoas e não está. Eu estou aqui com a dona Elci. Dona Elci, esse campo está assim há muito tempo? Está desativado há bastante tempo, porque tinha um time local. Aí esse time foi dispersando, né? As pessoas foram se mudando, pararam de jogar e ficou aí abandonada. Aí começaram a botar cavalo, aí tem carrapato, aí tem encheu tudo de mato. As pessoas, nem criança tem mais direito a brincar aí. É bom reafirmar que esse campo, mostra o campo. Olha só, cheio de mato, Avenida Brasil, beirando a Avenida Brasil. Esse campo é um campo público, não é um campo particular. Não é isso, Bruna, moradora aqui? Sim, é um campo público. Baseado em que você sabe que esse campo é público? Porque antigamente eles vinham limpar, deixavam tudo direitinho para as crianças brincar, os moradores, mas estão abandonados há muito, muito, muito tempo. Quem vinha aqui? Vinha com o Lurbe e a Rio Luz. Agora não vem mais ninguém. Tanto que quando teve enchente, as crianças nadaram nesse campo aqui, nessa água que ficou. E depois disso, ninguém nunca mais voltou para cuidar. Aqui de cima da passarela, olhando lá para baixo, vem mais para cá. Olha só, dá para ver que, na verdade, parece uma floresta, mas não. É um campo de futebol que funcionava, as pessoas passavam na Avenida Brasil e viam as pessoas jogando bola aqui nesse campo. A dona Fátima mora aqui desde os 9 anos de idade. Ela olhar essa imagem, ver um campo como era e ver hoje como está, como que a senhora se sente? Eu me sinto triste, porque as crianças querem brincar, a gente quer um lazer, e não tem, só tem lama e mato. Esse campo, ele era bem tratado? Era, que a gente sentava aqui nesse morrinho aqui, até hoje eu gosto daqui. A gente não tem mais prazer para sentar aqui e ver nada, só ver os carros passando na Avenida. Obrigado, dona Fátima. Eu vou começar aqui, a dona Deusa mora aqui no número 18 aqui, praticamente na arquibancada, né dona Deusa? Está. A senhora olhando esse campo desse jeito, desse jeito, largado do jeito que está, qual o sentimento que a senhora tem? De tristeza, né? Antes do poder público vir aqui? Não, já teve uma vez prefeitura limpando aqui, só que agora tem muito tempo que não apareceu mais. É, esse campo aqui, ele fez parte da minha infância, como fez parte da infância de muitos moradores aqui da comunidade, né? O lazer que nós tínhamos aqui na comunidade é esse campo. Como você pode ter presenciado, a gente não tem mais nada aqui de lazer. E olha o estado que o campo se encontra hoje aí, por conta de desleixo, né? Agora, Piero, qual o pedido que você gostaria de fazer para o poder público, para o poder público que está assistindo esse vídeo agora? Bom, eu gostaria de fazer um pedido a eles aí que pudessem melhorar, refazer o campo para a gente, né? Para as crianças poderem praticar uma atividade física. Lá atrás do campo tinha uma quadra de vôlei, onde a gente se divertia também. Pudesse fazer uma praça com os brinquedos, né? Para as crianças poderem se divertir. Algo para a comunidade, que a comunidade pudesse usufruir disso com um glamour, né? Pudesse usufruir disso aí com vontade. Olha só, a baliza cheia de lama, mato. Para lá, você olha, você vê a outra baliza cheia de mato, lama. Infelizmente, a triste realidade, esse aqui é o campo da Baixadinha, bairro Santa Cruz, aqui beirando a Avenida Brasil. Um campo histórico aqui. Infelizmente, como dizia o filósofo Confúcio, uma imagem vale mais que mil palavras. Olha só, mato, só mato, só mato. E você que é morador, você que está assistindo esse vídeo, por favor, compartilha esse vídeo. Para que esse vídeo chegue no poder público e eles façam o que tem que ser feito. A limpeza desse campo. Eu fico aqui encerrando essa reportagem agradecendo aos moradores que me receberam aqui com o maior carinho. O programa Toninho Bondade volta a qualquer momento de outro bairro. E você quiser a minha presença, o número do WhatsApp é esse aqui, 9959-12123. Programa Toninho Bondade, a sua voz. Toninho Bondade. Toninho Bondade.